Tudo bem? O Vinícius tem que cumprimentar todo mundo. Vinícius, secretário, tudo bem? Bem-vindo. Por favor. Essa é sua e já estamos ao vivo. Direto para o portal PanRotas e para o Facebook do PanRotas. Esse é o seu microfone. Como foi o primeiro dia de feira ontem? Eu saí ontem à noite aqui, tarde, no final da feira. Muito impressionado. Nós ainda tínhamos um coquetel de lançamento da nossa parceria com a ABR e especialmente com a Gol. O Stopover, né? O Stopover Gol. Nós estamos em breve lançando o Stopover com a Azul também, mas a Gol já está no ar. E era o final do dia aqui. As pessoas saíram muito felizes. Eu ia ter um clima diferente nessa barba. Fazia algum tempo que a energia estava baixa. A energia está bem alta, sabe? Eu penso que... E nós estamos pesquisando aqui também. Ontem já pesquisamos 70 expositores. Vamos sair hoje com uma sondagem completa. E eu acho que até no final do dia nós podemos voltar e mandar alguém conversar com você. Eu mesmo venho aqui. Mas o clima é de muito otimismo. É bem diferente dos últimos anos. É a primeira vez que São Paulo abraça a feira como estado anfitrião. E está em vários lugares. Muito bom isso. O governador João Dória vem do turismo. Eu, naturalmente, venho do turismo também. Nós colocamos o turismo como central na estratégia do estado. Você viu, baixamos o ICMS. Aumentamos em 660 voos por semana. Digamos aí 10 cidades no interior que não tinham voos. Campanha de mídia, marca e presença. E uma série de outros programas que vão ser lançados até o final do ano. Aumentamos o recurso das prefeituras. Criamos uma linha de crédito de 1 bilhão de reais que desenvolve para as empresas e para as prefeituras. E estamos criando aí o projeto de rotas cênicas, distritos turísticos. Então é um trabalho árduo. O turismo é um negócio muito profissional, você sabe disso. Não vem de graça. Mas eu penso que, como São Paulo é o maior receptivo nacional e internacional, o maior emissivo nacional e internacional, com isso nós ajudamos o Brasil todo. Se eu tenho 660 voos a mais, é ida e volta. São Paulo é emissivo também. Bom para todos. Agora, para a edição da ABAB que a gente lançou aqui, eu entrevistei o presidente da Azul, da Natan, da Gol. Os três foram unânimes em falar que essa redução do ICMS, que era um pleito muito antigo, foi um divisor de águas aqui no turismo de São Paulo e para eles vai ter uma grande campanha. Como você conseguiu isso tão rápido que o turismo estava pleiteando há 20 anos? Olha, primeiro porque nós temos um governador que entende o turismo como negócio, que ele é do ramo, foi presidente da Embratur, como eu também fui, e nós entendemos o turismo como negócio. O turismo é 10% do PIB. O defeito é de quem não entende como negócio, que é um grande negócio. Tanto é que esse ano, pelo IBGE, se olha, a economia brasileira cresceu 0,3%, a economia de São Paulo cresceu 0,7%. Porém, o turismo nacional cresceu 3,1% e o de São Paulo 7,7%. Com um estímulo que nós estamos dando. Abrimos mão, inclusive, de impostos, que vão voltar maior. Tira imposto, ganha desenvolvimento. Até porque 25% era muito imposto. Então, é evidente que isso é uma parte. A outra parte é a própria equipe que nós montamos. Eu trouxe gente da Embratur, gente do Ministério e de outros lugares aqui de São Paulo. E com o apoio do governador, nós estamos montando as parcerias, construindo as parcerias. Com a expertise, com a vontade política e de quem conhece, sabe que o retorno é garantido. E o retorno no emprego aumentou 4,4%. Você tem um momento de desemprego, como você gera 4,4% a mais de emprego? Porque o turismo emprega. Então, é bom e ao mesmo tempo, às vezes, eu fico até um pouco... A palavra é até difícil de achar. Eu diria que eu fico surpreso com a dificuldade das pessoas entenderem isso. O quanto o turismo é importante, não só na medida do desenvolvimento econômico, mas no que ele espalha de riqueza e no que ele compensa a necessidade que a agricultura, o agribusiness e a indústria têm de aumentar a produtividade e não conseguem empregar as pessoas e nós sim. É dificuldade de se entender isso e de se entender que cada real que se investe em turismo, você ganha 20 de volta. Se eu fizer um investimento nessa feira de 1 real, para cada 1 real, nós vamos ganhar 20. Isso está comprovado, está medido. No nosso caso, é em torno de 15 a 20 vezes o que nós investimos aqui, no primeiro momento, fora o encadeamento. E aqui agradecer os meus parceiros que vieram conosco aqui e nos ajudaram a financiar, que foi a Gol e a CVC que estiveram conosco desde o início. O Estado de São Paulo é esse aqui atrás, está movimentado o dia inteiro. Tem várias ativações, gastronomia, foto e vão ter apresentações também. Agora, ainda nessa conversa que eu tive com os presidentes, o presidente da Azul falando de cidades que eles voam e onde a aviação leva e facilita o desenvolvimento. As pessoas só pensam no turismo como lazer, o que é muito bom, mas o turismo facilita os negócios também. E São Paulo não tem como não olhar isso. Isso é dissonância cognitiva. O Brasil é muito bom disso. Nós no Brasil, e agora mais nessa época de desentendimento, internet, etc., as pessoas olham uma coisa e veem outra, ou por tradição ou por conservadorismo. É óbvio que se você tem uma cidade, vamos pegar essas 10 cidades do interior paulístico que não tem voo, que passarão a ter voo. É natural e é óbvio que aconteça com essas cidades muito mais negócios. Se você leva 7 horas para chegar em São Paulo de carro e agora pode vir de avião, e voltar no mesmo dia, e ir num dia, voltar no outro, você começa a montar um negócio porque você agora tem condições, a sua equipe, de ir e voltar daqui para lá e lá para cá. Isso acontece, então, que a curva do turismo é também a curva da logística. Turismo é logística, sobretudo humana, mas também de cargas, porque o avião que em cima carrega a gente, embaixo carrega peso e carga. Então você tem esses dois elementos, mas ao olhar as pessoas não estão enxergando, não conseguem enxergar porque não estão habituadas a pensar economicamente. No Brasil isso é uma crítica que eu faço, é a falta do pensar econômico. Pense economicamente, um avião lá com 100 pessoas viajando, o que eles vão fazer? Uns vão visitar a família, etc, é verdade, uns vão passear, mas os outros são representantes comerciais, são industriais, são homens de negócio, que estão no turismo de negócio. Outros estão salvando vidas, que estão levando um órgão para transplante, estão levando um polo de medicina, um polo de eventos. Então isso tudo faz com que haja um enriquecimento da sociedade e da economia. Nós vimos isso na relação do Brasil com o Chile e o Brasil com a Colômbia. A hora que aumentou o número de voos, aumentou o comércio. Uma curva acompanha a outra curva. Bom, secretário, é muito bom então ver o turismo em São Paulo sendo pensado pelo viés econômico. Esperamos várias outras boas novidades, muito obrigado, sucesso aí na feira. E quando tiver esse levantamento, pede para alguém procurar a gente. Estou aqui, já está ouvindo o assessor, o Vitor aqui, que está gravando. Vitor, no final do dia, pega esse negócio, se eu estiver aqui, fala o eu, se não, fala o Fábio Montanheiro. Fechado, parabéns, obrigado. Fechado o negócio, ao vivo. Abraço a todos.